um óculos de sol óculos de sol e hidratante labial e um livro também para aquele tempo morto vá para aqueles dias grandes bonitas de fazer alguma coisa na praia protetócelos protejam seus ninhos pele dourada, o calorzinho Ai, o calor. Pé na areia, caipirinha. Eu diria Espanha ou Barcelona? Eu diria Itália ou Grécia. Há alguns dias barco, jet ski, caminhadas. Um mix. Outros só assim, deitadinha, bem ao sol. Ninguém diga nada. Eu diria moço comum. Eu morri, estou 100%. Aliás, saúde.